Olá produtor, satisfação ter você aqui novamente no meu canal. Então, esse vídeo, no vídeo que eu vou promover editar hoje, é um vídeo que ele vai falar um pouco sobre a pós-colheita. Não adianta nada eu ter aí uma boa condição, uma boa nutrição de todo o cacaueiro, calagem, poda de manutenção, pulverização, enfim, tratos culturais, se a gente também não souber fazer o pós-colheita correto do cacau. Como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui um PS319, dois PS319 na hora de colher. E aí eu tenho aqui a minha tesoura, tá certo? Então, o primeiro passo, a hora que você for colher o cacau, você tem que colher ou com o instrumento tesoura, tá certo? Ou você colhe com a mão. Só que também eu vou mostrar para vocês qual é a forma correta de colher com a mão quando eu não tenho a ferramenta e qual é a forma correta quando eu tenho a tesoura em mãos. Então, a gente vai fazer agora aqui o corte para vocês verem melhor. Tá certo? Beleza. Como vocês podem ver aqui, ó, eu fiz o corte bem longitudinal aqui, como vocês podem ver, né? Importante fazer esse corte próximo ao tronco para não haver cabide, né? Posseria o cabide e também porta de entrada para fungos, né? Que possam prejudicar a planta. E aí quando eu não tenho a ferramenta, o que eu faço? Eu vou girar o cacau, o fruto, até ele se desprender do caule, né? Percebe por que essa importância de saber qual é o fruto? Neste ponto, é um ponto que foi polinizada a flor. Então, a partir do momento que eu tirei um fruto aqui, a planta vai entender que é que sempre vai gerar um outro fruto. Então, é importante a gente também ter essa percepção. Por isso que a gente fala tanto em proteger a almofada floral, justamente para garantir a produtividade aqui neste ponto. Então, lembrando que a cada ponto desse vai nascer sempre um novo fruto. Então, pessoal, depois que eu rodei toda a lavoura, eu fiz a colheita do cacau e coloquei em montes aqui mesmo na lavoura. E a gente vai deixar descansando por 12 horas esse cacau. Segundo a literatura, é interessante deixar por no mínimo 12 horas e no máximo 24 horas para ela soltar, se desprender da casca do cacau internamente. Está aqui o monte de cacau, que a gente fez hoje da colheita da lavoura. Esse aqui é um lote de PS319-651. E esse de cá, SJ02. E aí, como vocês podem ver, aqui nas duas linhas de PS, já está acontecendo aqui um processo chamado na lavoura cacaueira de bate-folha. Já é um processo de maturação, de maturidade da lavoura, onde ela começa a desfolhar, fazendo a cobertura de solo e aumentando também a matéria orgânica. E menor incidência de ervas invasoras. Então, produtor, o que eu quero mostrar para você essa semana? A partir de hoje, nós fizemos uma colheita de cacau hoje. Então, amanhã, eu vou fazer outro vídeo do processo de poca desse cacau. Perfeito? Então, assim, durante essa semana, vai ter uma sequência de passo a passo da pós-colheita. Então, hoje é a primeira parte que a gente está filmando hoje. E amanhã, e nos próximos seis dias, nós vamos estar mostrando, no caso, eu vou estar mostrando como que eu faço aqui na propriedade. Lembrando que o meu cacau é pequena produção, não é grande produção. Então, a gente usa aí de artifícios para facilitar a nossa vida. Apesar de que a minha tendência é aumentar mais a produção e, assim, produzir, talvez, até cacau de qualidade, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E amanhã, eu encontro vocês, novamente, na sequência do segundo passo, da segunda aula aí de pós-colheita do cacau. Um abraço, fique com Deus e até amanhã. E amanhã, eu vou te ensinar. E amanhã, eu vou te ensinar. Obrigado.